Vamos voltar aqui Quero conhecer Adão e Eva e o Paraíso Tem até uma música que fala isso, não tem? Tem, ó E o Paraíso Tudo azul Tudo azul, Adão e Eva e o Paraíso Adão e Eva e o Paraíso Então chegou a hora da gente conhecer a história de Adão e Eva Não aqueles que viviam nos jardins do Éden, não, não Nós queremos conhecer os atuais Mas eles também escolheram um paraíso para morar Este Adão e esta Eva são irmãos E desfrutam da tranquilidade de um sítio de Ibiriqui para viver Desde que eles não comam o fruto da água e proibida Eu acho que está tudo certo, né? O que você acha? Eu não recrimino Eva, porque eu dá fome que eu... Ela devia ter muita fome, né? Levanta aí para a gente assistir junto Vamos ver, vai, pode rodar Às vezes a gente fica cansado, né? De acordar para trabalhar Dormir para acordar para trabalhar Hoje eu confesso que eu queria mesmo era estar num paraíso Na praia Com a minha filha, é claro Uma comidinha gostosa também Porque a gente é filho de Deus, né? Mas falando aqui em paraíso Sabe do que eu lembrei? Do primeiro paraíso Isso mesmo, o Jardim do Éden Aquele que está lá, registrado na Bíblia Sagrada Está lembrado? O Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para o alimento E no meio do jardim Estavam a árvore da vida E a árvore do conhecimento Do bem e do mal O Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono E enquanto este dormia Tirou-lhe uma das costelas Fechando o lugar com carne Com a costela que havia tirado do homem O Senhor Deus fez uma mulher E levou até a ele Olha aí, Adão e Eva Como será que Adão e Eva Os primeiros representantes da raça humana na Terra Viam o paraíso, hein? Bora perguntar para eles Eva, como é o paraíso para você? Para mim, acho que seria ficar assim Um sítio, um lugar livre, mais gostoso, né? Bom, tendo as frutas, as coisas tudo aqui no sítio, né? Adão, e para você? Como é o paraíso? Para mim é o sítio, hein? Nossa, eu adoro o sítio Mexer com as plantações Hoje aqui não tem criação Mas teve, sabe? Mas eu adoro tudo fazer aqui no sítio Então para mim é o paraíso, é o sítio mesmo Não é enrolação, não Esses aí são o Adão E a Eva Dois irmãos que nasceram e cresceram no Taquari Um bairro rural de Birigui Você acorda de manhã, você ouve os barulhos dos pássaros Aí você vê o sol nascendo Nossa, é bom demais Você troca esse paraíso aqui por algum outro paraíso por aí? Não, de jeito nenhum Já o paraíso da Eva Tem pera, mamão, poncã São quase 30 variedades de árvores frutíferas Tem também horta, animais e o colorido das flores A gente tem a casa, tem a família, principalmente As coisas no sítio, as hortinhas da gente As pontações, uma galinha, uma vaquinha Tudo o que a gente tem no sítio O Adão e a Eva tem 4 anos de diferença na idade E os nomes deles não foram dados por acaso A minha mãe contava para nós que ela perdeu 3 filhos antes de nós Aí ela fez a promessa que se nascesse um homem ia chamar Adão E se nascesse mulher era a Eva Aí como veio eu, ela colocou Eva Aí depois na próxima foi o menino, ela colocou Adão A Eva e o Adão da Bíblia tiveram Caim e Abel E foram responsáveis por povoar a terra Fala aí, Califa Deus os abençoou e lhes ordenou Sede férteis e multiplicai-vos Já a Eva, dona de casa do Taquari Tem 3 filhos e 4 netos O Adão, agricultor, tem 2 herdeiras Uma família grande Que é o que os dois irmãos consideram ter de mais importante nesta vida Nossa, muito orgulho, né? Demais A gente pensou, eu criar as duas sozinha É de um, todas as duas, bem dizer, formada aí, né? Nossa, sinto muito orgulho delas, vixe, muito Então a Eva é uma pessoa que pensa nos outros? Pensa Pensa bastante nos outros Que gosta de cuidar das pessoas? Gosta, gosta Gosta de cuidar dos outros, pensa bastante E os irmãos Eva e Adão Carregam também a força dos nomes que receberam, viu? Daqui a pouco, eu explico o porquê Que lugar bonito, né? Que paraíso, né? É um paraíso, realmente é um verdadeiro paraíso, né? Que gostoso essa tranquilidade Na história da Bíblia, Adão e Eva enfrentaram muitos problemas no decorrer da vida Isso porque a Eva, o que ela fez? Acabou comendo o fruto proibido da árvore dos pecados É claro que na versão moderna com os nossos personagens que nós estamos mostrando de Ibirigui Não existe essa árvore Mas eles também enfrentaram momentos difíceis E precisaram aceitar isso com resignação, não é verdade? É verdade Porque problemas todos nós temos, né? Todo mundo tem Vamos ver mais um pedacinho? Vamos Vamos lá O coração da Eva está na família dela Aos 58 anos de idade, tudo o que ela faz até hoje É pensando no marido, nos filhos e nos netos Como é que você se descreveria para mim? Eu acho que eu sou boa demais E gosto bastante de cozinhar Qual que é a sua especialidade? O que você gosta? Adoro cozinhar, tudo na cozinha que eu gosto de fazer Vejo uma receita diferente, eu já quero experimentar fazer para ver se fica bom E o que o pessoal fala, aprova? Aprova, todo mundo aprova Até o Adão aparece para afilar o cafezinho da irmã Depois de 41 anos de união O marido da Eva garante que a mulher não é forte apenas no nome, não, viu? A Eva é uma pessoa maravilhosa, né? Ela é muito amorosa, muito prestativa Ela é família pra caramba Portanto que a gente está junto há 41 anos, né? Tudo que ela precisa eu faço e tudo que eu precisei até hoje Ela fez para mim, até mais do que eu imaginava O Adão também carrega a garra do nome O homem simples, apaixonado pela natureza Teve que ser forte e sábio para criar sozinho as duas filhas Depois de perder a esposa A mais nova, a Fernanda, estava com 6 aninhos A mãe dela adoeceu Ela ficou doente 3 anos e meio Aí ela faleceu em 2010 Aí ficou eu, a Amanda e a Fernanda Nossa, não foi fácil não, hein? Eu tinha aqui o meu serviço na roça, né? Mas graças a Deus eu venci O que foi mais difícil? O mais difícil foi assim, perder elas E o medo de eu, de acontecer alguma coisa E as minhas filhas caem sozinhas Não é no Jardim do Éden Mas é também em meio à natureza Que tanto a Eva quanto o Adão Se sentem no paraíso Gente, Adão, Eva Muito obrigado, viu? Por vocês compartilharem com a gente a história de vocês Coisa linda Muito obrigado, aplausos Por vocês morarem assim em um lugar tão gostoso E tão bonito Um verdadeiro paraíso O Zé, sabe o que eu comerei ali no paraíso? Aquele biscoitinho que eles estavam comendo Eu fiquei com vontade Ó, mas tem frutas Tem frutas demais aí Tem mamão Tem muita coisa Olha essa cebolinha aqui verdinha que tá também Muito legal, gente Um lugar muito bonito